É, quando a vossa excelência fez esse requerimento, parabéns a vossa excelência, já tem tido adiantado essa ideia, que não sei se eu estou mais por essa questão de tranquilidade, já queria partir logo com a ignorância, porque afinal de contas a gente vem aqui com os altos 15 minutos que temos para falar toda segunda-feira, às vezes, o primeiro assunto. E aproveitar o discurso do vereador Benito Rocha, no que se refere aos vereadores. Eu fui muito claro aquele dia, quando tivemos aquela audiência com o doutor Oliveira, dizendo a ele, que não só ele, como nós vereadores, nós que estamos aqui à frente, nós que moramos aqui, vimos e vivemos a realidade de perto da questão da realidade. Infelizmente, chegamos a um caos que não dá mais. Aí, vereador, eu quero sugerir a senhora e aos demais vereadores, que essa audiência, se os vereadores quiserem, e a comunidade, vamos fazer em tempo récord, no máximo de 8 a 10 dias, porque não dá mais, está insustentável. Eu não sei se o Oliveira vai ter coragem de vir essa audiência, porque, infelizmente, ele é o pivô de toda essa situação que ora está acontecendo. Porque, de repente, ele pode ser até... Ele que não vem com mais mentiras aqui. Chega de liberdades. Ele botou essa comunidade em uma situação difícil. Ele colocou essa câmara em situação difícil. Ele colocou o senador Raul em situação difícil. O senador conceituado, que eu tenho certeza, falei muitas das vezes, com a bancada federal, que hoje está se juntando a essa situação, que chegamos a uma situação que eu tenho certeza que o senador Raul jamais gostaria que isso tivesse acontecido. Agosto dele, tenho certeza, português, e da sua esposa, a deputada Maria Raul, o mal verde, o fim da bancada federal, que essa obra tinha que concluir. Sinto concluir. A minha preocupação, porque estão as palavras de Pedro Raul, com o Igor Raul, é quanto o valor dessa obra, e se é um desrespeito muito grande com a nossa comunidade. Eu quero aqui, para me alugar nesse assunto, dizer que eu quero sugerir à câmara de imediato, que os milhares de Deus me autorizam, que está entendendo, está conversando, já de ideia inicial com o Gerson, que essa audiência aconteça o máximo de dez vezes. Porque não tem o caminho, se não for esse. Eu gostaria de partir com a ignorância, tracabéria, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas ainda, como são pessoas educadas, a gente rever essa questão. Vamos, então, estudar a necessidade inicialmente, com a audiência pública. Até mesmo porque, pelo discurso do senador Raul, que ele fez na semana passada, eu não tive oportunidade de escutar o discurso do senador expedito, mas eu tive oportunidade de escutar o discurso do senador Raul, e ele disse que nos próximos 40 dias, foi como foi falado a ele, que vai estar esse campo, vai estar a caminho, realmente, do rei Cristo, e a comunidade de Saúl.